Bom, eu tô chegando aqui no salão que eu frequento em São Paulo, de verdade. Oi, Patrícia, tudo bem? Olha eu de microfone na mão aqui, hein? Olha! Tá estranhando? Diferente! A Edir tá aí, não? Tá sim, tá? Oi, Edir! Lembra que eu prometi que eu viria te contar sobre o meu programa? Ah, sim, com certeza! Você falou que vai espalhar pra todo mundo? Ah, com certeza! Hoje eu tô aqui pra isso. Onde estão as meninas? Pra dizer pra você e pras meninas aqui que meu programa vai estrear. Cadê a Josi? Josi, quer dizer... Josi, vem cá! Tá contando aqui pra Edir que hoje eu vim falar sobre o meu programa novo. Vai estrear agora. É sexta-feira, dia 28, às 8 da noite. Todas as sextas é uma temporada. E vai ter algum convidado? O que você vai ter? O que você gosta de ver na TV? Música! Pronto! No programa da Cláudia vai ter uma banda. A banda Palace. Lembra da Cecília Militão? Lógico! Talentosa, então. A Cecília vai estar lá com a banda. Vai ter música, vai ter bate-papo. Temas importantes sobre a mulher, sobre a família. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, isso aí vai ser maravilhoso, então, Cláudia. Vamos adorar. É. Agora? Vem cá. Beijo, querida. Eu vou fazer a mão no sábado, tá? Eu queria que você visse aqui. Posso sentar? É, calma, gente. Música! Pronto! Agora que eu já falei aqui no cabeleireiro, vou contar pro povão. Vou atrás do povão agora. Prontinha pra conversar com o povo. E olha o local que eu escolhi. Mercado Municipal de São Paulo. Tá sim, gente, lá. Vamos lá. Olá! Posso interromper um pouquinho? Tá boa a batatinha? Muito boa. Como é teu nome? Julie. E você? Vanessa. Vocês me conhecem? Desde criança. Desde criança pegou pesado comigo. Por quê? Como? Ah, porque quando a gente era pequena, a mãe levava a gente bastante no Mulheres, na Paulista. É, vocês eram pequenininhas no meu auditório. Ai, amigas! Qual é o nome da mãe? Silvia. Silvia. Bom, eu tenho um recado então pra vocês que já me acompanham desde criança, tipo, da família, né? Sim. Tá bom. E pra Silvia então? Que bairro? De Osasco. Osasco. Ah, ó, Osasco é o município aqui da Grande São Paulo, né? Então avisa todo o povo de Osasco, avisa a mãe, e vocês estão avisados, vou estrear, além do Santa Receita, um novo programa à noite na TV Aparecida. Fala pra ela que vai ter sofá, bom papo, banda, música, desfile de moda. Aí sim. Ela vai adorar. Vai. Vai lembrar velhos. Vai. Tô batendo um papo aqui com a Neide. De que bairro você é aqui em São Paulo, Neide? Eu sou do interior de São Paulo. De onde? Eu sou de, estou vice-prefeita de Murutinga do Sul. Onde fica? É, bem interior de São Paulo mesmo. Murutinga do Sul. Eu tenho um recado pra vocês. E você então, vice-prefeita, vai ser a intermediária lá. Fala pra cidade toda, baixa um decreto lá. Cidade toda tem que assistir o meu programa novo. É o programa Claudete Troiano. Pode chamar de programa da Cláudia. Às sextas-feiras, às oito da noite. Vai ter desfile de moda, tem banda, tem um sofazão pra gente bater papo. E os assuntos pertinentes à família. Muito bom. Oi, Claudio. Oi, tudo bem? Quem é você? Meu nome é Keila, gosto muito de você. Assisto você na televisão sempre. Oi, Keila. Onde você mora aqui em São Paulo? Lá em Interlago, na Zona Sul. É. Bom, então você avisa todo o povo do Interlago, que eu tô aqui hoje, pra fazer uma propaganda do meu novo programa. Certo. Então, a mãe é assim? Minha mãe gosta muito de você. Qual é o nome dela? Vânia. Ô, Vânia, espalha aí Interlago, que eu vou ter um novo programa na Rede Aparecida. É o programa Claudete Troiano. Pode chamar de programa da Cláudia, tá? Às sextas-feiras, oito da noite. Avisa tua mãe, avisa todo o povo do Interlago. Pode deixar, vai todo mundo assistir você. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O meu programa novo na Rede Aparecida em Televisão vai ser como esse lanche aqui, gostoso, cheio de coisas boas. Ou seja, não vai dar pra resistir. Tchau. 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 Tchau.